E agora chegou a hora dos destaques do Mundo do Esporte da Semana com o nosso artilheiro Luiz Cândido. Olá, boa noite Letícia, boa noite a todos. Seleção Brasileira 2x0 ontem lá em Porto Alegre com um público que deixou muito a desejar no seu quantitativo, o número de pagantes não chegou sequer a 40 mil quando os jogos do Campeonato Brasileiro têm passado dos 50 mil torcedores, mas venceu por 2x0, primeiro tempo ruim, é um primeiro tempo realmente muito chato, um jogo horrível no primeiro tempo, com o Brasil só tentando atacar, mas concluindo mal e a equipe do Equador recuada, não levando sequer perigo, ao goleiro brasileiro, ao Alisson, mas no segundo tempo, depois de uma conversa no vestiário e principalmente depois da entrada do Felipe Coutinho no time, a seleção cresceu, foi para cima e Paulinho fez o primeiro gol, conforme vocês estão vendo aí, primeiro gol do Brasil marcado por Paulinho, conhecido como Xodó de Tite, Tite é fã do Paulinho, e o próprio Felipe Coutinho acabou fazendo o segundo gol da seleção, um gol lindo, num lance muito bacana, muito bem trabalhado, ele carregou a bola desde o seu campo, do meio do campo, foi carregando a bola e acabou tocando, fazendo um lançamento para o Gabriel Jesus, que devolveu, inclusive, depois de envolver um zagueiro, devolveu para o Felipe, porque ele deu o passe e se apresentou para concluir, e concluiu com sucesso, Brasil 2x0, agora é terça-feira, o Brasil volta a jogar, vai ser contra a Colômbia, o jogo vai ser lá, na Colômbia, de forma que, em Bogotá mesmo, quer dizer, é um jogo complicado, mas o Brasil continua invicto sob o comando de Tite, agora uma notícia hoje que realmente não foi uma notícia boa, pelo menos para o Felipe Coutinho, que o Barcelona, que fez uma oferta milionária, inclusive, ao Liverpool da Inglaterra, o time pelo qual o Felipe Coutinho joga, desistiu da negociação, e Felipe Coutinho, por enquanto, deve continuar no futebol da Inglaterra, no Liverpool, da cidade dos Beatles, não é isso mesmo? Pois é, e por aqui o futebol nosso local, o Campeonato Brasileiro, está praticamente parado, em função dos jogos da seleção, né? Outro grande jogo de ontem, por exemplo, foi a Argentina e o Uruguai, mas não saíram do 0 a 0, lá no Centenário, em Montevidéu, as duas equipes têm chances, sim, boas chances de classificação para a Copa do Mundo. Talvez a atuação bastante acanhada do Brasil no primeiro tempo tenha sido em função de que a seleção já está, já esteja classificada para disputar o Mundial. Mas a entrada do Felipe Coutinho incendiou o jogo, foi muito bom, muito bacana, no segundo tempo da seleção brasileira. Por aqui, Goitacás joga em Itaboraí amanhã, neste sábado, buscando aí uma das vagas na final da Taça Corcovado. Goitacás já foi campeão da Taça Santos Dumont, primeiro turno, e vai estar no quadrangular final do campeonato da Segundona deste ano, no qual também estará o americano, tem Goitacás americano, vai ter clássico dia 16 aqui em Campos, mais tensão, nesse clássico famoso, tradicional, de mais de 100 anos, americano em Goitacás. Por hoje a gente fica por aqui, um bom final de semana a todos, se dirigir não beba, se beber não dirija, até segundo, um abraço Letícia, tchau! Ok Luiz, muito obrigada pelas informações e até a próxima semana!